Quanto você vem com essa cara, de menina elevada, para a brincadeira? Dá-me um arrepio na pele, sinto água na boca, para ficar com você. Você não tem um pingo de vergonha, todo homem sonha em ver alguém assim. Realizando as suas fantasias, tardes e manias, você vem para mim. Uma lady na mesa, uma louca na capa, na maior safadeza você diz que me ama. E na minha cabeça, de vario e loucura, quando você começa ninguém mais assegura. E mexe, remexe, se encosta, se rosca, se abre, se postra para mim. Me agarra, me porta, me agraia, não pude, eu quero você sempre assim. Quanto você vem com essa cara, de menina elevada, para a brincadeira? Dá-me um arrepio na pele, sinto água na boca, para ficar com você. Você não tem um pingo de vergonha, e todo homem sonha, ter alguém assim. Realizando as suas fantasias, tardes e manias, você vem para mim. Uma lady na mesa, uma louca na cama, na maior safadeza você diz que me ama. E na minha cabeça, de vario e loucura, quando você começa ninguém mais assegura. E mexe, remexe, se encosta, se rosca, se abre, se mostra para mim. E agarra, me porta, me porta, me agraia, não pude, eu quero você sempre assim. E mexe, remexe, se encosta, se rosca, se abre, se mostra para mim. E agarra, me porta, me agraia, não pude, eu quero você sempre assim. Não pude, eu quero você sempre assim. Não pude, eu quero você sempre assim.